Boa tarde, agora hoje, o vídeo de hoje pessoal, vou estar mostrando a vocês, eu estou aqui na minha propriedade, na mata, é raro, muito raro, muito raro mesmo, mas ainda tem, pouca, mas ainda tem, eu estou caçando aqui na minha mata, uma cupira, tentando só achar uma cupira, para quem não sabe, a cupira é uma abelhinha que faz um mel muito raro, e um mel caro, viu? Ela é mais nesses cupinhos assim pessoal, está vendo? Eu estou caçando, esses cupinhos assim, esse aqui eu já, já dei uma olhada, balancei tudo, mas, nesse não tem não, é raro encontrar, mas, se a gente achar, é uma benção de Jesus, viu? Ela é uma abelhinha bem miudinha, mansinha, e é um mel caro, o mel que serve para tudo, para a saúde, é um mel bom, é um mel de cupira, estou aqui na mata caçando, até agora eu não encontrei, estou dando uma volta, mata fechada pessoal, mata fechada, você não vê o fim da madeira não, madeira com 10 metros de altura, ou até mais, mata fechada, mata fechada, estou à procura né, uma cupira, não vou dizer que vou encontrar não, mas estou caçando, quero mostrar a vocês, é uma mata fechada, estou a uns 2 quilômetros da minha casa, oli, é muito grande essa propriedade, olha a madeira, esse pau aqui, a altura desses pau 3, empareada, olha a grossura, e a altura, ele chega a dar 10 metros de altura, mata preservada, não vou destruir, porque não compensa destruir a natureza, se fosse de muito não tinha uma mata dessa preservada não 23 hectares tem mais de 15 hectares nessa situação aqui todo preservado aí o pessoal diz, que tu não faz cajão? não faz não porque tira um pau desse aqui de destruir a natureza quando é que um pau desse aqui vai ficar desse jeito daqui a 10 anos tem um pau desse aqui tem um mato todo preservado não tiro de jeito nenhum não tem precisão o pessoal do que tem aqui você está vendo estou caçando um bichinho um preá, parece que foi um preá um caçaco, alguma porra assim preá do mato está morando ali naquele buraco isso aqui com certeza não tem nada se tivesse mata fechado pessoal você vê todo canto que você coloca o celular é preservado todo canto outro cupim ali para limpar quem me acompanha no vídeo do começo do começo viu lá que eu fiz um fogão de cupim né pois pronto não falta cupim aqui não tem outro ó dourado na madeira ali ó terra que tem muito cupim assim a gente é capaz de achar a cupira logo logo vamos dar uma procurada bem direitinho tem uma abelha rara, difícil de achar mas ainda tem outra aqui pessoal outro cupim aqui é aquela mancambira colocar em cavão quem faz cavão tirar o saque eu vou colocar tem muito uma mata bem preservada ó graças a Deus já cacei por todo canto e não achei não ou uma abelha italiana para tirar o mel olha as naturezas as cores de Jesus como é olha essa pedra coisa linda lapidada ouro poderoso né cardeirão aqui agora não aqui entrou o verão mas aqui é cheio d'água aqui ó tá vendo esse cardeão aqui passarinho bebê a natureza é linda demais tô na altura imensa aqui ó ó pessoal tô alto em cima de uma pedra essa pedra aqui é conhecida pela pedra do gavião porque o gavião pega os pintinhos nas carras aí pros sítios coisa de bicho do povo e fica e vem comer aqui nessa serra ó os caçadores já pegou os gavião aqui rasgando os pintinhos aí chama a serra do gavião a mata fechada viu aqui perto de emburana pessoal ó a emburana de cambão ela serve pra fazer sela de animal tirar os papos pra fazer a sela mata fechada agora tem demais aqui a macambira não tem ombro que entra aqui dentro tá vendo aqui pessoal a emburana que eu falo é essa daqui emburana de cambão tá vendo que é pra fazer sela de animal isso aqui mesmo dá uma boa serra aqui essa é baixinha e assim vai pois é pessoal esse foi o vídeo mostrando a vocês na mata caçando a cupira mas não encontrei mas quem sabe outro dia eu não venho encontrar né e assim é o dia a dia né se vocês que verem esse vídeo e gostarem se quiser se inscrever lá no meu canal lá tá Luiz Carlos um blocador de mato é isso aí pessoal o dia a dia é esse ó vendo aí tô aqui caçando né a cupira ver se eu acho mas tá meio difícil mais uma hora eu acabo de encontrar né quem procura acha tô encontrando ali tem o cupinho ó o cupinzeiro ali ó embaixo do das moitas mas é baixo embaixo dessas moitas que fica balançando fica na sombra ela fica mais mas não tem nada difícil espinho ó é o faixeiro isso aqui ó pra pisar em cima isso aqui descalço de chinelo é uma pregada triste tem que ter o maior cuidado do mundo tem que andar de bota aqui ó tamanho dos espinhos parece aquelas agulhas tão fino que é valeu pessoal e até o próximo e aí é